A Camila Rodrigues, ela está acompanhando aí, está no 5º Distrito de Aparecida de Goiânia, atualizando o número de pessoas que se dizem vítimas de procedimentos estéticos. Ou seja, uma mulher chegou aí parar no hospital, porque fez ali um procedimento nos seios e teve problemas sérios. Apareceram mais pessoas se dizendo vítimas. Camila Rodrigues, bom dia pra você. Apareceram sim, viu, Aloares? Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Até agora, cinco vítimas foram identificadas e ouvidas aqui no 5º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Todas dizendo a mesma situação, que foram até essa clínica de estética dessa mulher, dessa mesma profissional. Fizeram ali alguns procedimentos no rosto, nos seios ou em parte do bumbum também, nas pernas. E acabaram tendo vários problemas, inclusive graves, em decorrência da aplicação desses produtos dentro dessa clínica de estética. A delegada Luísa Veneranda é quem está à frente desse caso aqui de Aparecida. Delegada, muito obrigada pela sua participação. As vítimas relatam a mesma situação, né, de terem feito esses procedimentos estéticos e depois agravar essa situação, né, necrosar, ficar bastante roxo, ali até às vezes com sangramento. Boa tarde pra você. Boa tarde. Sim, inclusive as vítimas me informaram que foram induzidas a não procurar atendimento médico especializado. Que a profissional sempre falava que era normal, que bastava tomar um remédio pra dor, descansar, que melhoraria, né. E todas as vezes, olha, mas tá piorando, o que eu tenho que fazer, será que eu tenho que procurar médico? E a profissional falava que não, que não era necessário. Inclusive, pra maioria das vítimas, ela chegou a enviar uma receita de antibiótico assinado por outro profissional. Ou seja, mesmo sem que essas vítimas tivessem a consulta com o médico, né, de maneira mais adequada, elas tiveram acesso a esses medicamentos porque a profissional forneceu. Então, tudo isso também tá sendo investigado pela polícia civil. E essa demora no atendimento médico fez com que a grande maioria das vítimas tivessem complicações ainda mais sérias. Teve uma delas que tava tão mal que, ao chegar no hospital, descobriu que estava com um quadro de infecção muito grave, tendo que ficar internada 10 dias. Agora, delegada, a senhora acredita que tenha mais vítimas, né, pessoas que passaram por esse procedimento, que tiveram algum tipo de lesão, mas que estão até com receio de procurar a polícia? Sim, eu acredito que existam outras pessoas. Se você está nessa situação ou conhece alguém que tenha feito algum procedimento estético com essa profissional e que foi lesionado, peço que procure o quinto distrito policial. Se não foi em Aparecida de Goiânia, que procure a delegacia mais próxima à sua casa, pra relatar o fato pra autoridade policial. Nesse momento da investigação, nós estamos aguardando, né, o resultado de informações que foram requisitadas de conselhos regionais, né, tanto da área profissional dela, quanto de outras áreas. Essas vítimas todas passaram por exame de corpo de delito, então eu também tô aguardando o resultado dessas informações. E muito provavelmente, nas próximas semanas, a investigada também vai ser intimada pra depor aqui na delegacia de polícia. Oi, Aluares. Esse produto que teria sido utilizado é parecido com aquele que está sendo investigado em Goiânia? É também de mulheres que teriam tido problemas em procedimentos estéticos? É uma biópsia que foi pedida, né, pela polícia que vai dar essa resposta, né? O Aluares tá questionando se esse produto é o mesmo desses outros procedimentos que a gente tem falado também, que tem dado o problema. Ainda não se sabe o que foi aplicado nessas mulheres, né, Aluares? Inclusive, as vítimas disseram pra gente que ali, na hora no consultório, ela falava que tava aplicando ácido hialurônico ou um produto que tenha ácido hialurônico. Mas ainda não dá pra saber que produto que é, de que marca que é, se é o mesmo que acabou prejudicando outras mulheres em Goiânia, né, delegada? Sim, a gente ainda não tem essa resposta, mas é interessante a gente pontuar que a investigada, ela falava que era ácido, né, hialurônico de determinada marca. Mas antes de realizar o procedimento, ela nunca mostrava qual era o produto, não mostrava a validade do produto. Ela não tem nenhum tipo de controle, de rastreadibilidade do produto e ela se nega a entregar os prontuários de atendimento pras vítimas. Então, as vítimas procuram a profissional, pedem pra ela informar qual é o produto e ela se restringe a dizer que é ácido hialurônico da marca tal, mas não tem nada que prove que realmente foi esse produto. Delegada, ali nas redes sociais dela, as redes continuam ativas, Aluares, eu dei uma olhada ali, ela fala que é dermatologista. Foi confirmado se ela é mesmo médica, se ela tem a dermatologia? Sim, ela não é médica, ela tem uma outra área profissionalizante também da saúde, mas não é a medicina. E muitas vítimas me relataram que foram levadas a erro por achar que ela era médica, por quê? Nas redes sociais, ela se auto-intitula doutora, né, e existe no perfil dela a palavra dermatologia. Então, as vítimas entendiam que ela era médica dermatologista, mas ela não é. Agora, delegada, ali também no perfil dela, ela meio que faz de tudo. Faz aplicação no couro cabeludo, no rosto, harmonização facial, preenchimento nos glúteos, nos seios e até tratamento de varizes. Foi constatado se ela pode fazer tudo isso ou isso também é uma resposta que a senhora também está buscando? Pois é, nós oficiamos alguns órgãos, eu estou aguardando o resultado dessas informações. Depois que a gente conseguir juntar todo esse aparato documental, isso vai ser encaminhado para a polícia técnico-científica, para que outros profissionais também analisem se ela pode ou não realizar esses procedimentos. Fato é que existem vários procedimentos que supostamente ela teria capacidade técnica para fazer, mas ainda não foi confirmado se ela realmente tem. A questão da varize, por exemplo, é só angiologista, né? Sim, só médico, angiologista, com especialização específica, que em tese pode fazer esse procedimento. Então, assim, eu estou aguardando o resultado de todas essas informações que vão se desenrolar no curso da investigação. Até agora, qual que é o crime previsto diante dessas informações dessas 5-20? Sim, até o presente momento ela está sendo investigada pelo crime de lesão corporal cuposa, ou seja, quando não se tem a intenção de lesionar, mas por negligência, imprudência e perícia, ela acaba causando a lesão. Mas, se no curso das investigações a gente verificar que o dolo era outro, ou que ela cometeu qualquer outro crime, essa tipificação também vai ser atribuída. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Como a delegada disse, Luares, algumas outras pessoas, né? Está com receio de procurar a polícia, mas não deixe de procurar, porque isso, inclusive, incrementa ali na investigação. Serve de mais dados, né? Mais provas para que ela possa investigar e indiciar, né? Responsabilizar essa profissional pelos danos causados. Volto com você. Aqui nas redes sociais ela coloca doutora, D-R-A, né? Doutora, né? Bumbum dos seus sonhos, é a propaganda dela. Dermatologia estética avançada, escultura corporal. E, assim, como a gente vai mostrar uma reportagem daqui a pouco, eu vou até antecipar aqui, gente, que a gente não está acusando a profissional, isso depende de investigação, mas ela se apresenta nas redes sociais como Doutora Marcilane Espíndola. Então, é só para... Eu estou falando o nome para caso alguém tenha feito algum procedimento com ela e tenha tido problemas, procurar a polícia, já que até agora tem cinco casos relacionados a isso aí. Camila, obrigado. Obrigado, delegada, também.